Bom, a grande conquista é o novo reality da Record aí, que vai ser com a Mariana Rios, a apresentadora. E promete muito aí, né? Promete pra caramba já, né? E já tem alguns nomes circulando aí na internet. E alguns participantes aí já conhecidos, como o Thiago Ramos, Vini, o ex da Juju Todinho, né? E aí eu vou dar alguma lista de nomes aí, de contados aí, pra participar do programa. Então, esses aqui são os famosos que pode sim estar na lista aí da Grande Conquista. É o Vini Fernandes, ex BBB22. Tiago Ramos, ex-integrante da Fazenda 2022, fazenda 14. Gabriel Torres, o marido de Mara Maravilha. Lucas Souza, ex de Juju Todinho. Luisa Ambil, ex-integrante da Fazenda. Lisiane Guiterrez, também ex-integrante da Fazenda. Bil Araújo, de novo Bil. Ex-BBB, ex-Fazenda, ex-No Limite. Ah não, não acredito que Bil de novo não, né? E a Cariúcha e a Babi Rose. Não, Bil de novo não. Já encheu Bil, chega de reality pro Bil. Pelo amor de Deus, não. Não tem os nomes novos não, pô. Não chamou mais ninguém aí, gente. Pô, me chama aí, ô Carelli. Caraca, né? Uma planta, um doidão, que é o Tiago Ramos. O Lucas, às vezes, da Jojo. Interessante. E aí, galera, quem vocês acham que será legal desses... Então vai estrear aí a Grande Conquista. Esperamos um bom reality, né? Que não seja um reality chato. Tomara que seja um reality legal. E vamos aguardar se vai ou afundar de vez os realities brasileiros ou se vai ser um dos melhores realities já vistos aí na atualidade. O que é que vocês acham? Estão na expectativa. O que vocês acham?